Mas você é só um garoto Então, ó, if I were a Você já vai juntar Were a boy E por que que é I were, né? E não I was Por causa do if, tá? Quando a gente tem if A gente sempre troca o was pelo were Então por isso que ficou If I were a boy Porque é uma hipótese Se eu fosse, tá? Não tô falando que eu era Então se eu fosse, if I were Depois Even just for a day Even just Nem que fosse, né? Pra dar essa ênfase Somente por um dia Just for a day For a day I'd roll out of bed in the morning I'd É I would, tá? Roll out Que que é isso, né? Eu iria sair da cama Levantaria da cama rapidinho, né? Literalmente rolar ali pra fora da cama, né? Esse out of É a abreviação Out of Fora de, tá? Então, ó I'd roll out of bed in the morning And throw on what I wanted And go And throw on Colocar qualquer coisa assim no meu corpo Que eu quisesse E Só iria Por quê? Que ela tá falando isso, né? Porque geralmente o homem Não pensa muito pra Colocar a roupa no corpo Só pé qualquer uma e bota Drink beer with the guy Beber cerveja com os caras, né? Guys pode ser caras Que é nesse sentido Mas também pode ser galera, né? And chase after girls Chase Literalmente ali é Perseguir alguém, né? Mas nesse sentido não é isso É tipo paquerar Chase after Chase after Alright? And chase after girls I'd kick it with who I wanted Eu sairia com quem eu quisesse I'd kick it with who I wanted Tá? Esse kick it É tipo Meter o pé Literalmente É uma gira aí Sair, tá? And I never get confronted for it Então eu iria sair com quem eu quisesse E nunca seria confrontada, né? Por causa disso Porque geralmente ali As mulheres são paradas Elogiadas Toda hora na rua E os caras não Tem mais essa liberdade Does this stick up for me? Porque eles ficariam do meu lado Stick up Pegar o seu lado Stick Stick Grudar Colar E tal Então nesse sentido Ficar do meu lado Tá? Beleza Depois Próxima parte Let's go If I were a boy I think I could understand Eu acho que eu entenderia Gente, olha só Eu tô tentando cantar Beyoncé, tá? Pleno domingo que eu tô gravando isso aqui Cantando Beyoncé Take it easy With me Pega a live comigo Depois ela vai cantar, ó I think I could understand How it feels to love a girl How it feels Como que é a sensação? To love a girl Love Ah, você vai juntar Lover To love a girl I swear I'd be a better man I swear I'd De novo Toda hora ela tá falando esse I'd Por quê? Porque ela tá fazendo hipóteses, né? Então eu seria Eu faria Eu iria Toda hora, tá? Então eu juro que eu seria um homem melhor I'd listen to her De novo Eu a escutaria Cause I know how it hurts Porque eu sei como isso machuca Isso dói When you lose the one you wanted Wanted Olha só Teve a cair nessa pronúncia Wanted When you lose the one you wanted Então Quando você perde alguém Que você queria, né? Que você gostava Cause he's taking you for granted Take for granted É uma expressão em inglês que significa Não dar o valor merecido, tá? Me subestimou He took me for granted Então o que ela falou Porque ele não te dá valor Cause he's taking you for granted And everything you had got destroyed E tudo que você tinha Foi destruído Destroyed Alright Próxima parte da música Mas antes Se você tá gostando desse vídeo Deixa o seu like aqui pra mim E se inscreve no canal Pra poder receber os próximos vídeos Já de próximas músicas E aprender inglês com música Beleza? Bora lá Próxima parte If I were a boy I would turn off my phone Turn off Desligar Turn on Ligar Turn off Com som de F mesmo Turn off Desligar Tell everyone it's broken Falar pra todo mundo Que está quebrado Broken So they think Olha o they'd Só que vai falar muito rápido So they think They think Então o de Quase não vai ser pronunciado So they think That I was Sleeping alone Sleeping alone Junto essas duas palavrinhas Pra que eles pensassem Que eu estava Dormindo sozinho Né? Porque ela seria um cara Então Sozinho I'd put myself I'd put myself first Eu me colocaria em primeiro lugar I'd Pratica esse I'd aí Que nessa música tem muito I'd put I'd put And make the rules as I go E faria as regras E faria as regras Pra seguir Rules Rules Tem que rolar um pouquinho Esse R Não é rules Não Não é som de R Sim de R Então Rules Cause I know that she'd be faithful Aqui ó Ela não usou I'd Mas usou She'd Porque ela está falando Como se fosse ele mesmo Então ó Porque eu sei que ela seria Fiel Faithful Cause I know that she'd be faithful Waiting for me to come home Esperando A hora que eu chegasse em casa Tá? Waiting for me To come home De novo Tá? Aí ela vai repetir Próxima parte Let's go Repete o refrão Lembrando que no final do vídeo A gente vai cantar tudo junto Tá? Então não vou repetir aqui Nesse momento E ela vai lá pro final da música Que é ó It's a little too late For you to come back A little Little Esse T vai ficar com o somzinho de R Too late for you R R O too Sempre Eu acho que todos os vídeos Eu falo isso aqui no canal Mas eu vou repetir Vai que é seu primeiro vídeo Não é mesmo? Então R Come back Quando a gente fala o too muito rápido Vira esse R De novo ó It's a little too late For you to come back Tá vendo? Quando eu falei too E sim R Say it's just a mistake Fala que é só um erro Né? Ó Tarde demais pra você voltar agora Fala que é só um erro Say it's just a mistake Think I'd forgive you like that Tipo Pensa que eu te perdoaria Num passo de mágica Like that Desse jeito assim ó Rápido If you thought I would wait for you If you thought Passado de think Pensar Se você pensou que eu iria esperar por você Aquela não abreviou Usou o would mesmo I would wait for you You thought You thought You're wrong Você pensou Errado But you're just a boy Mas você é só um garoto You're just a boy You don't understand Você não entende Yeah you don't understand Oh how it feels to love a girl someday Aqui ela acrescentou Sunday Um dia Você não sabe como é amar uma garota um dia You wish you were a better man Você desejará Né? You wish you were Ter sido um homem melhor Depois You don't listen to her Você não escuta I escuta Né? You don't listen to her Aqui ela tá falando tudo na negação, né? Você não faz isso Não faz isso Não faz isso Não tá mais na hipótese You don't care How it hurts Você não se importa Quão doloroso é, né? Como dói Until you lose The one you wanted Até perder Until you lose Até o momento que você perde Aquela que você queria, né? Aquela que você amava Então Trata mal todas as garotas Até o momento que você mesmo sofre por uma É isso que ela disse, basicamente Cause you've taken her for granted Porque você não a valorizou And everything you have got destroyed Tudo que você tinha foi destruído But You're just a boy Intense Nunca tinha parado pra prestar atenção na letra dessa música de fato, né? Eu entendo quando eu escuto assim em inglês Mas nunca tinha pegado a letra e interpretado Muito interessante Vamos lá, galera No karaoke time Vamos cantar tudo junto agora, tá? Let's go 3, 2, 1 3, 2, 1 I'd kicked it with who I wanted And I'd never get confronted for it Cause they stick up for me If I were a boy If I were a boy If I were a boy I think I could understand How it feels to love a girl I swear I'd be a better man I'd listen to her I'd listen to her Cause I know how it hurts When you lose the one you wanted Cause it's taking you for granted Cause it's taking you for granted And everything you had got destroyed If I were a boy If I were a boy I would turn off my phone Tell everyone is broken So they think that I was sleeping alone I'd put myself first And make the rules as I go Cause I know that she'd be faithful Waiting for me to come home To come home If I were a boy I think I could understand How it feels to love a girl I swear I'd be a better man I'd listen to her Cause I know how it hurts When you lose the one you wanted Cause it's taking you for granted And everything you had got destroyed It's a little too late For you to come back Say it's just a mistake Think I'd forgive you like that If you thought I would wait for you You thought you're wrong But you're just a boy You don't understand Yeah, you don't understand Oh, how it feels to love a girl someday You wish you were a better man You don't listen to her You don't care how it hurts Until you lose the one you wanted Cause you're taking her for granted And everything you had got destroyed But you're just a boy Oh my God I need water Geez Bom, galerinha, é isso Foi isso por esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido, gostado Pode assistir o vídeo várias e várias vezes É grátis Inclusive, inscreva-se aqui no canal Pra receber os próximos vídeos da Beyoncé, beleza? Até o próximo Bye bye